Tem televisão, mas também... Tem café pequeno, né? Tem café pequeno, né? Tem, tem. Tem, né? Ovo todo ganho. Mas tem problema, né? O cara do Nive, sabe? Nive baixo. Quase não, quase nada. Rapaz, isso tá difícil, tá difícil. Eu não quero ir lá no seu negócio. O negócio tá ruim, rapaz. Mas não vai ficar ruim. Mas não vai ficar ruim, rapaz. Mas não vai ficar ruim, rapaz. Mas não vai ficar ruim, rapaz. Não mora aí no André, que tá longe. Mas não vai ficar ruim, rapaz. Petinho, né? Pera aí. Aqui, é isso que é. Isso é o parágrafo, né? Falhar ali, mano. Falhar ali, mano? Falhar ali. Música 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 Luz Música 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 O que você vai fazer? O que você vai fazer?